Aparentemente, novos hacks foram adicionados depois da atualização aí de Páscoa aqui no Brookhaven Eu vim aqui, cara, mostrar pra vocês esses novos hacks, lugares e bugs que adicionaram aqui no Brookhaven Então, mano, bora lá, velho, porque esse evento tá muito top Lembrando que a gente tá fazendo um mega sorteio de Robux lá no meu Instagram Se você não me segue, segue aí que tá aparecendo na tela agora, tá bom junto e bora pro vídeo Vejou então, nesse primeiro TikTok, ela mostra aí pra gente um negócio secreto, né? Creio eu que seja um lugar secreto lá no acampamento do Brookhaven E, cara, o interessante é que faz tempo que eu não via alguém falando sobre o acampamento aqui do Brookhaven Que é uma parada que veio, a galera hypou muito Mas depois de um tempo a galera não tá mais nem ligando pra esse acampamento Então seria bem interessante, né, se realmente viesse alguma coisa lá Então partiu pra lá e deixa eu já teleportar daquele jeitão, né? 3, 2, 1... Eita, nasqueira! Tamo aqui já, rapaziadinha! Mas enfim, galera, e ó, basicamente vocês podem ver aí que depois ela vai pra trás de uma árvore Então vamos pra trás dessa mesma árvore aqui Que no caso, é aquela ali na frente, né? E mano, tem alguém morando aqui, velho? Quem que tá morando? Robin Hood, velho É Robin Hood É o Robin Hood da Deep Web Tá maluco? Mas enfim, deixa eu vir aqui nessa árvore, vai Beleza, já tô atrás dessa árvore A gente tem que fazer o que agora? Vamos ver Beleza, ela pega um troféu na mão E depois fala que a gente tem que ir lá pro post office, né? Que no caso é lá no correio Fechou então, deixa eu pegar aqui esse troféu, cara Que é um troféu aí que, cara, é muito fácil É esse aqui, né? Tá no começo já do negócio Pegamos É isso aí Bora lá pro post office agora Estou chegando, post office Estou chegando Cheguei, beleza Vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora Que é esse troféuzinho aqui Tá, ela basicamente pega o troféu E vai até o fim da sala E depois sai na porta Ah, bom Vamos fazer isso aí Vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar nesse negócio aí, velho Tá, eu tô vindo aqui já pro fim da sala E agora a gente tem que passar nessa porta Opa, saí E agora? Ué, o que que era pra ter acontecido? Deixa eu ver aí Oxe, ah, não Esse aqui a gente já sabia, né? Mas deixa eu ver o que que era pra ter acontecido Calma aí What? Que que é isso, velho? Basicamente ela Oxe, mano Ela vai tipo num túnel E ela sai ali no... É uma prisão? Ah, não Tiktok é fake Eu posso provar Esse túnel, na verdade Ele fica bem aqui E no final dele, cara Não tem prisão alguma Porque basicamente Esse túnel vai levar a gente Até aqui o negócio do banco, né? Então Não tem nenhuma prisão Mas prestem atenção Que se vocês pegarem Essa casa aqui do exército Entrar nela E descer nessa escada aqui Você já vai dar de cara com a prisão Que ela terminou o Tiktok, cara Então, sim Isso aí é fake, meu amigo Ai, 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 hein? Enfim, né? Bora pro próximo Tiktokzinho aí Mano, esse próximo Tiktok É de uma youtuber brasileira Que é a Zazeblogs E ela mostra basicamente pra gente Como viajar pro espaço Mano, eu quero viajar pro espaço, velho Principalmente agora que tá de noite Vai ficar muito lindo Imagina eu ver aquela lua ali de perto Ai, tá maluco Pera aí que eu vou ver O que a gente tem que fazer Vamos lá Beleza Antes de tudo Ela coloca aí, né? A roupa de astronauta Então, velho Bora colocar aqui uma roupinha Também Beleza Eu acho que essa roupa aqui, né? Que no caso É a roupa de astronauta Agora vamos pegar um capacete Senão a gente pode, sei lá Explodir nossa cabeça Se a gente chegar no espaço Ah, mulher Que pronto, velho O capacete já tá aqui Agora vamos ver Como que a gente vai fazer o bug Pra tá chegando no espaço federal, né? Vamos lá Beleza Como a gente pode ver aí Basicamente ela pega a C4 Mas ela não coloca o C4 na mão Daí ela vai na ambulância Deita Coloca a C4 na mão Tira a ambulância E pega a bicicleta Fechou, cara? É um passo a passo bem complicado Mas vamos tentar aqui, né? Ok, já vou pegar já a C4 aqui Pronto, a C4 já tá aqui no meu inventário Agora a gente vai ter que pegar a ambulância A ambulância eu acho que é essa aqui, né? É, exatamente essa Fechou? Já pegamos ela aqui também Agora a gente tem que deitar aqui atrás Deixa eu deitar aqui Deitei Agora a gente pega a C4 na mão Tira a ambulância E vamos pegar agora uma bicicleta, velho Peguei a bicicleta Ok, tá Não sei se tá igual ou que tá no vídeo Mas vamos ver o que a gente tem que fazer agora Mano, ela simplesmente pega e pula na piscina E pronto É isso Ah não, vou tentar isso aí Tá, já tamo aqui, velho Agora a gente tem que pular na piscina 3, 2, 1 Ah, mas não funcionou comigo, cara Será que tem que pular na prancha? Calma aí Deixa eu pular na prancha Pra ver se funciona Ó, na prancha eu acho que talvez funcione, hein? Pera aí Uh, 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 uh Uh, tá funcionando Tá funcionando Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Ah não, velho Não funciona não, galera Não Eu acho que o bug não funciona mais Não sei What? Que que é isso? Meu Deus Tá, galera O bug não funciona mais Mas, né Dá pra mais ou menos Chegar até o espaço Dá pra gente voar bastante Mas não fica igual Ficou no TikTok Ah, tudo bem Vai, vamos pro próximo TikTok Chega aí na enrolação Beleza, pessoal Nesse próximo TikTok aí Basicamente ela mostra Algo diferente Pra gente na creche Bom, eu acho que Talvez eu saiba O que ela vai mostrar Mas eu quero ter a experiência De assistir o TikTok E testar com vocês Então bora ver O que que ela vai fazer aí Tá, beleza Ela vai lá na creche Ela sobe Pelo negócio de brinquedo, né Sobe em cima da creche E ela meio que Mano, não sei se ela se esconde Ou se ela buga ali Não sei Mas vamos testar E vamos ver se tem alguma parada ali Que a gente desconhecia, né Fechou Já tô aqui já Pulando os brinquedos Vapt, vapt, moleque E ó Ela vem aqui, cara E ela meio que cai aqui dentro É, eu acho que isso aqui Eu acho que ela quis mostrar Mais um esconderijo, né Porque É que não tem nada, mano Só tem isso mesmo Mas tá bom, né Ok Vamos pro próximo TikTok Esse aqui até que foi legalzinho, né Digamos assim Mas eu acho que você já sabia, né Comenta aí se você sabia Ou não desse bug Cara, nesse próximo TikTok Ele mostra pra gente Como que a gente pode virar O zumbi I cannot break heaven Então vamos lá Vamos ver o que a gente tem que fazer Tá, basicamente ele pega aí E ele vai lá E manda a gente pegar a casa amarela Então vamos lá pegar já essa casa, cara E vamos ver se os inscritos também Querem ou não fazer esse bug Pra eles fazerem junto comigo Bora que bora Beleza então, galera A casa que eles pegam É essa aqui Pronto Peguei a casa E agora vamos ver O que a gente vai ter que fazer, cara Ok Ele manda a gente ali Nos... Nos... Nos negócios Nos negócios de joguinho, né A gente fica jogando ali E a gente tira a casa E meio que o... Ah, beleza Entendi o bug como funciona, cara Basicamente A gente vai tirar a casa E a gente vai ficar Com as mãos estendidas Como se estivesse jogando ainda No negócio Só que a gente não vai estar jogando, velho Enfim, enfim Chega de enrolation E bora lá, velho A galera já tá aqui Vamos entrar aqui, pessoal E tem bastante aqui Eu acho que dá pra todo mundo fazer Inclusive, esse negocinho Ó, tô aqui Agora eu vou retirar a casa 3, 2, 1 Tirei Funcionou Ah, não Não, velho O cara me pegou no carrinho Não, mano O cara me pegou no carrinho, galera E acabou com o meu bug Só que funcionou, né Como vocês viram Então testa aí na sua casinha, meu amigo Imagina que da hora Você ficar com a pele verde, tá ligado E você fazer esse bug aí Você vai parecer um zumbizão Meu Deus do céu Vai me sequestrar de novo Rapaz, socorro Beleza, cara Esse TikTok que vocês estão vendo é muito rápido Mas é do Cleans Bean Ele fala que a gente tem que pegar uma moto Ir lá no salão de cabeleireiro E fazer aquele famoso bug do coluna quebrada Isso aí eu já sei como faz Então eu vou tá mostrando pra vocês aqui Sem tá mostrando o TikTok, beleza? Então, vamos lá Teleporte daquele jeito 3, 2, 1 Beleza, rapaz Mano, chegamos já aqui Agora a gente tem que pegar uma moto, né Então deixa eu pegar motinho aqui, velho Vou tá pegando essa aqui mesmo É, vou tá pegando essa aqui mesmo, vai E deixa eu montar antes que a galera me sequestre novamente Mas tudo bem? Calma aí Entramos Conseguimos, conseguimos Agora a gente vem aqui E a gente buga nessa paradinha aqui, velho Aí, pronto Agora a gente retira a moto E já é Ah, mano Isso é muito Oxi, olha a menina me sequestrou Oxi A minha perna ficou quebrada também Olha isso aqui Olha isso aqui Mano, não parece que eu tenho perna, rapaziada Que maluco Mas enfim, né Beleza, galera Enfim, esse aqui foi o vídeo de hoje Lembrando Se você deixar o like agora E se inscrever Você vai tá podendo concorrer muito ao Robux E reza a lenda que quem se inscreve no canal Tem um dia de sorte Amanhã, hein? Não sei Vamo lá Vai Enfim Tamo junto Com o BigBest E o Chancel Oiii Oiii Obrigado por dar esses tips Oiii Sim, se inscreve aí Oiii Compagina aí Tamo junto Oiii